Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga sem cisar Família, reféu versus outros Reféu começa, a batalha vai ser cabulosa E quem quer batalha é bom, grita SANGUE! 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 Go! 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 Aê, tio! Aê, vai dar revanche, eu falo dessa vez Pra dar revanche você empatar vai precisar de uns 5 meses Aê, a mulher conta que cê tá ligado Enquanto eu vou fazendo que cê chora agora E na pegada improvisada, mandando dessa levada Cê sabe que é decorada, sozinha é tudo manjada Mas na bola, você na escola Cê sabe pesando fazendo agora Enquanto eu rimo, você só embola Então, tio, tá ligado no improvisado Que eu faço desse legado que agora você perdeu Assim cê compreende No rap cê aprende Pode falar pra geral que pro Reféu você perdeu Você é búndogo Bota pra ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Em bola, enrola, mano, você tá com ebola Olha só, aprende com a escola Escola é o caralho, eu cabulei O muro da escola com o gente eu pichei Eu escrevi, pala no cu do reféu Depois eu escrevi, os mano é cruel Me segurando, essa revolta Já é manjado então, mas não é torta Não é torta porque o bagulho é certo Toma, pum, caiu reto Olha só, eu tô mandando Chegou, moleque, eu tô improvisando Não sei se acabou meu tempo, mas eu vou finalizar Pai no seu cu outra vez Já era, já Salve, salve, família Vamos lá, vamos fazer a votação, certo? Sejamos conscientes com as agressões, certo? As rimas mais pantilões, aquelas que foram mais certeiras Vamos votar o barulho para as rimas do reféu Barulho para as rimas do outros Barulho para as rimas do outros Barulho para as rimas do reféu Perde balco, qualquer coisa, perde balco Vamos para os outros aí, Egui Vamos para os outros aqui Que diferença faz, cara? Volta aí, Yuri. Vão pro outros. Pro outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Agora vão pro outro. Vai pro Refel. Deu Refel. 1 a 0, Refel. Pode ir pra... É isso mesmo. Refel recomeça. Outros recomeça. Segundo round. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que ótimo. Que setor, Lô. Que setor, Lô. Oh, Krauto. Esse é o que eu sou. Eu sou o Siga, parça. Tá sentado, Lô. Perdão. Já é rebelde, tá ligado que cê tem cara de quem jorra mel Só um fofo, eu não tô nem azul Mas aí, falando sério, as ideias é cabeira Eu vou bater em você, que é dia de feira Então se liga, que nós é craque Eu vou tacar batata e vou tacar tomate Você vai se empolgar e vai fazer salada E vai comer a maionese na churrascada Porque é o Mr. Marmita Ele tá ali sorrindo e pensando na linguiça Essa é certeira, tá ligado o elefante da calabresa Demorou, pega a fita meu amigo Ele lançou o novo salamitos Aê tio, aê Vem com nós, vem com nós, vem com nós Ô, 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 ô Aê tio, na moral, mano Aê, 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 aê Aí outro, mano Eu fiz o tomate e tudo, o whisky ou fosse nessa parada E então de rima misturada, fiz o x-salada Cadê os ingredientes? Eu falo aqui Tinha todos os ingredientes e sempre o jucatupiri Então, você tá ligado que você não é a essência de quebrada Quebrada não tem coisa e mal tem escola E ainda por cima você cabala e acha que é moda Então, na moral, eu falo a ideia, música Postura de posto, idiota, que bicho é a escola pública No drama, ele mora Emoto, no drama, ele mora Vem, 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 presta atenção Presta atenção nessa batalha aí, rapaziada Presta atenção Cara a boca, cara a boca Para de chorar Para de chorar, irmão Vai se lascar, mano Você não é o rap? Barulho para as rimas dos outros Barulho para as rimas do Rui Ferro Vamos para essa batalha, mano Pesadíssima, cara De novo, só para lembrar De novo, 2 a 0 Bate de cabeça aqui, rapaz Bate de cabeça na batalha de rima Bate de cabeça na batalha de rima Que porra essa, mano